Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra começar mais um vídeo. Mano, eu peço a todos vocês que estão assistindo agora que deixe o joinha no vídeo, beleza? Deixe o joinha aí, mano, pra ajudar o vídeo, na recomendação do vídeo e muito mais, beleza? Se inscreva aqui também no canal, se você ainda não for inscrito. Eu quero bater 2 milhões logo, mano, então ajudem aí. Se todo mundo que estiver assistindo agora, se inscrever, mano, a gente consegue bater esses 2 milhões logo, logo, beleza? E, galera, é o seguinte, mano. Lá no meu Instagram, arroba aí a ETJ, eu estou mostrando vários códigos de gift card. Pra quem pegar, pegou, entendeu? Então se você quer essa oportunidade de ganhar um gift card, mano, corre lá no meu Instagram, beleza? Corre lá no meu Instagram e me siga, mano, me siga. Arroba aí a ETJ, beleza? E as outras redes sociais também vão estar na descrição. Me siga lá também que é muito importante, beleza? Conto com todos vocês, é nóis e simbora pro vídeo. Cara, esse é tudo lixo, tá já? Eu não sei, mano. Eu vou dizendo de Osiris. Não tem 2020 aqui, não? Esses caras é tudo lixo, velho. Vou de vaca. Eles têm a coragem de rodar a gente pra... É mal. É mal, pô. É mal, filho. Igual o Lucão lá no finalzinho. Cala a pô. Cala a pô. Sem querer, RD. Só me salta, só me fechar o cara. Redesgrama, velho. Na moral, meu chat tá desativado no Facebook. Não sei por que fica chegando mensagem. É, também é desativado. Eu desativo, porque fica muita mensagem aí. Eu desativo, mas mesmo assim tá chegando agora. Eita. 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 Meu carro é vermelho ali, ó. É, eu coloquei carro. Que carro é esse, amigo? Que carro é esse? Vambora, filho. Ixi, já tem um avião ali, ó. Ó, ó. Já tem um avião. Já comecei jogando até o lado pra quem bater. Sai, crazy. Ó, vai dar mesmo. 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 O que é isso? Ó, não sei vencer na fiel, não. Eu não sei pilotar a fiel, não. É no número. É no número, Jerry. É no número, Jerry. É no número, Jerry. Ah, velho. Eu vou ter que restaurar. Ah, mano. Eu bati. Por que que ele tá indo pra baixo? O Chris deu um kamikaze ali no bairro. Não. Aí, ó. Ai, ó. Ah, eu parece que é focado, velho. Fiz o checkpoint final da rua. Que merda. Fiz o checkpoint também. Nossa, mano. Tá dando muito caso de fps pra mim, velho. Fiz de não. Vai, maureka. Bate aí, maureka. Bate aí. Isso, valeu, maureka. Ah, valeu, maureka. Vem atrás, vem atrás, vem atrás, vem atrás, vem atrás. Só atrás, só atrás, só atrás. Aí, aí, cuidado. Vai, vai, vai. Vira, 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 vira. Cara, que parece igual você. O RD vem brazado, hein, RD. Nossa, já veio no luto aqui. Não coloca corrida já vinha ou não. Tá, velho. Ah, velho. Olha esse fio. Nossa, velho. Isso aqui é grandão, velho. Pela thumbnailzinha lá. Parecia que era pequenininho. Parecia que era pequenininho, né? É, o tamanho desse quarto aqui. Eita, mano. Olha o plintado. Ele veio com tudo. Bateu até na parede pra me rodar, mano. Ah, é troga. Vem aqui, é um setup da Razer? Da Razer. Da Razer. Raza, olha aquele lixo. Não é Royzer? Royzer? Os Royce? Os Royce? Não! Bora, gente. Grita! Eu, né? Eu, né? Olha o outro ali de novo. Pegou. Você já sabe que fusteu. Caraca, velho. Ainda brinca o Gary's Mod, mano. Em quê? Fala aí, porra aí. Esse aqui tá parecendo o Gary's Mod, velho. Já jogou? Não é o Gary's Mod da hora. Eu queria jogar, mano. Até hoje eu não joguei mais. Gary's Mod é legal. O modo você vira os objetos e fica escondido. Valeu, Ars. Você consegue arrumar um servidor da hora, ô, Chapax? Põe o amarelinho aqui, Capaz. Ah, dá pra nós entrar no deles mesmo, mano. Ah, errei. Será? Porque na época eu não conseguia, não. Põe aquela plaquinha. É mó legal, velho. Vão jogar, vão jogar, pô. Jogando em live, isso é massa. Vamos, velho. Vamos ver assim. Ó, a gente tá fazendo pra caramba. Eu acho massa. O que é isso? Nada tá fazendo rodopiã. Rodopiã do vídeo. Pegou o caminho errado aí, Dê. Pegou o caminho errado aí. É, eu achei que tinha que virar. Olha o chapato. Olha a cara da nossa tropa. Não, galera. Na moral, não vou aceitar pedir desculpa aí na hora que eu bater, beleza? Vou formar uma desculpa aí, Dê. Não era pra passar ali por cima não, viu? Só pra avisar. Eu sei, eu sei. Porra, Lúcio. Porra, Lúcio. Ah, ele veio de frente comigo. Tô de bichão aqui no oitavo, mano. Vou passar por dentro. É, vou passar por dentro, né? Vem aqui com o Leite Trans aqui. É, mano. Desgrama de checkpoint, cadê? Tô com o XDRD. Aí, o cara aí emulando você. Aí, mano, você entrou o metrô. Ô, mano, quem que tá aí primeiro, velho? Eu, rapaz. Ah, ele entrou o RD. Sou eu, sou eu. Não, não. Não, tem um monte de carrinho ali, ó. Mano, eu tô tão concentrado aqui, meu pai. Ai, meu parceiro. Sabe nem o que que você comeu ontem, é? Eu não vi o que que o Duke fez, não? Eu? Não, você não, mano. Oi, David, o Duke saiu do Duke. O Duke, vocês tem que cortar as asinhas dele, mano. O Duke, vocês tem que cortar as asinhas dele, mano, o Duke. É ponta a ponta, eu acho. Meu moral, eu acho que essa daqui é a outra corrida da lista, tá ligado? Porque, mano, se tivesse mais, não ia respeitar ninguém. Porque pra mim aqui só tem covarde, tá ligado? Logo de começo, logo de começo eu fui pra vala. Ah, acabou já. Não termina não, não termina não. Ah! Nossa, agora que eu bati no bagulho. Aquela pôr de avião ia ser da hora, tem avião. Oh, baby! É, mano, esse bagulho de avião aí me filma. Era pra me dar em primeiro aí, ó. O RB, põe aquelas desafios lá que é demorada pra ficar lá. E aí, o galera vai chorar. Aí, eu falei. Ah, mas é mó da hora, velho, eu gosto. E aí? E aí E aí